Ontem foi confirmada a contratação do atacante Gonzalo Carneiro, uruguaio, 22 anos, 1,91m de altura, estava no defensor esporte do Uruguai. Havia uma preocupação com uma pubalgia, ele sofreu no ano passado, não joga desde novembro do ano passado o Gonzalo Carneiro, por conta dessa pubalgia. Muitos times, inclusive, chegaram a recusar a contratação dele por conta dessa lesão, que normalmente o Sevilla é contratar jogadores lesionados, mas segundo o Departamento Médico de São Paulo, ele foi aprovado nos exames, está então liberado em três semanas mais ou menos, ele deve estar ok para jogar na disposição do Aguirre. O Raí, diretor de futebol de São Paulo, falou sobre a contratação do Gonzalo Carneiro. Estou muito feliz com a chegada do Carneiro, não só porque tem uma tradição de jogadores uruguaios com belas histórias aqui no São Paulo Futebol Clube, mas também se tratar de jogador jovem, talentoso, muito bem recomendado, e faz parte do nosso plano de estar de médio e longo prazo, jogadores experientes, jogadores jovens, e com talento e com potencial para fazer a história aqui no São Paulo. Esse então o Raí falando sobre o Gonzalo Carneiro, atacante uruguaio, novo reforço do São Paulo, o São Paulo aposta nesse bom retrospecto de uruguaios no São Paulo.